Já vou embora, mas sei que vou voltar Amor, amor, não chora, se eu volto é pra ficar Amor, não chora, que a hora é que deixa O amor de agora pra sempre verificar Eu quis ficar aqui, mas não podia O meu caminho a ti não conduzia Um rei mal, coroado Não queria o amor em seu reinado Pois sabia, não ia ser amado Amor, não chora, eu volto um dia O rei pele cansado Já morria perdido em seu reinado Sem Maria, quando eu me despedia No meu canto lhe dizia Já vou embora, mas sei que vou voltar Amor, amor, não chora, se eu volto é pra ficar Amor, amor, não chora, que a hora é que deixa O amor de agora pra sempre verificar Eu quis ficar aqui, mas não podia O meu caminho a ti não conduzia Um rei mal, coroado Não queria o amor em seu reinado Pois sabia, não ia ser amado O amor, amor, não chora, se eu volto um dia O rei pele cansado Já morria perdido em seu reinado Sem Maria, quando eu me despedia No meu canto lhe dizia Já morria perdido em seu reinado Já morria perdido em seu reinado O amor, amor, não chora, se eu volto um dia Pra sempre verificar Se eu vincular E aí